Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Need for Speed de Most Wanted aqui no canal E hoje galera, vamos continuar a lista negra E eu quero confirmar com vocês, muitos inscritos me pediram Pra testar se colocar a transmissão Junkman aqui no nosso Lancer Se ele fica com 6 machas ou não Porque pra quem não tá acompanhando galera e não sabe O Lancer se ele não tiver com a transmissão no superior Que é a transmissão mais top que tem Ele tem apenas 5 machas E ele é muito bom galera, não me entenda mal Ele é muito bom, ele é muito rápido, a dirigibilidade é sensacional Só que quando ele engata a 6ª marcha, ele dá uma morrida feia, beleza? Então vamos conferir isso junto Vamos também aqui galera, enfrentar a Dills aqui já Faltam apenas 2 eventos pra gente completar 2 eventos com probabilidade de polícia no máximo E temos também os Milestones pra gente fazer Vamos enfrentar ela, vamos ganhar o carro dela E bora pro próximo, beleza? Já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações e o sininho pra não perder nenhum conteúdo E vamos começar aqui na loja de performance Transforma-se meus amigos, não Galera, esse carro velho, esse carro, você tá louco É lindo velho, olha que carro maravilhoso E em homenagem também a alguns inscritos que não gostaram desse body kit Na minha opinião, esse body kit é o mais bonito, tá? Mas em homenagem aos que não gostaram desse body kit Eu vou colocar o body kit tubarão aqui do lance mesmo Eu não gosto da traseira desse body kit aqui de jeito nenhum, galera De verdade, eu não consigo A frente eu acho até muito bonita Só que a traseira eu não consigo gostar de jeito nenhum Mas em homenagem a esses inscritos Vou estar colocando E agora, parte traseira que são aqui as peças de bônus Vamos ver, temos aqui a transmissão sim, galera Pra colocar no nosso carro Vamos colocar e agora vamos ver se vai fazer alguma diferença no lancer Viu? Show de bola Vamos dar uma olhada, tô louco pra conferir isso Mas realmente, velho Essa saia, mano, a traseira eu acho um peido na cara Vamos começar aqui com o speed trapzão da massa Vamos ver agora a diferença que fez essa transmissão Tá Velho, arrancada aqui O carro já tá até patinando, mano Meu amigo, vamos pegar o cortezinho Olha lá Olha lá, velho O cara deu uma de show Na árvore Pegamos o cortezinho reverso Aqui, né Que seria o corte do capotamento reverso Vamos ver agora como é que vai ficar o escalonamento de marcha Aqui do nosso lancer Olha o eclipse Cisão da massa, velho Agora você anda, né, eclipse? Agora você anda, né, seu palhaço? Tá Tá 250 e foda-se aqui no radar Robert, fica aí de boa Pode ser, meu amigo? Beleza Beleza Deu o totó na traseira Na traseira Ah, Wando Brian Wando Brian Sua palhaça Hoje não, Wando Brian Hoje não, mano Estamos ganhando aqui do Robert Só de 3 km por hora Tá perigoso daqui Vamos deixar carregar um nitrozão da massa Calma Beleza Vamos deixar carregar Até agora não deu pra testar, galera Ah, velho A gente já tá perdendo O Robert Mano, o que que o Robert colocou no tanque dele, velho? Nosso carro não tá tancando, galera Verdade seja dita Nosso carro não está tancando Sienna, muito obrigado, Sienna Muito obrigado É, pelo jeito não tem sexta marcha ainda Continua sem ter sexta marcha Gastei uma peça de bônus à toa, hein? Então tá aí, galera Constatado na Universidade de Carabobo O Lancer, mesmo com a transmissão Junkman, ele não tem sexta marcha, hein? Pei dano na nossa cara, velho Tem que ter a transmissão no superior mesmo, velho Só a transmissão nível máximo Pra ele ter a sexta marcha Velho, dá uma diferença brutal no desempenho Eu não tô conseguindo abrir dos caras, ó Não tô conseguindo abrir, galera Ainda bato no negócio de água ali Pra terminar, pra glorificar de pé, né? Polícia vindo, vamos sair fora Tem nitro suficiente pra acelerar depois da curva? Tem, né? Beleza Mano, a gente tá ganhando aqui, ó Sete por sete quilômetros, mas tamo ganhando E tamo ganhando na distância também Então tá tudo encaminhado, cara Só tem mais um radar Se eu não me engano Será que a gente vai conseguir deixar a rosquinha, pelo menos? Será que a gente vai conseguir deixar a rosquinha? Vamos conseguir, velho Tomara que ela atrapalhe também Só que eu acho que não vai ser muito necessário Acho que essa aqui já é nossa, galera Tá na mão Primeira vitóriasinha aqui, velho Tô meio decepcionado Por causa da transmissão Mas beleza, velho Tô decepcionado Mas de boa A gente aguenta, né? E a polícia não veio atrás da gente também Que já dá uma economizada boa de tempo, né? É Nossa, arrancada Olha a arrancada, velho Não, de arrancada ele melhorou, galera Isso não dá nem pra falar, velho Isso que não dá nem pra falar Nossa Sai fora, tá? Puto, toma! Blocker King in the house Blocker King in the house, velho Coisa linda, galera Olha essa bloqueada linda, hein? Vamos lá Vamos acelerar Quem não tem cão caça com gás Mas, galera Como é que vocês preverem esse body kit? A frente realmente Essa frente tubarão aqui é linda Só que olha essa traseira, velho A parte de trás do body kit Eu acho peido na cara Na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, velho Minha opinião é badara? Pode ser Pode ser Não nego, não Mas, velho É, realmente A frente é Mas ainda o outro Na minha opinião A frente também é mais bonita, galera Por incrível que pareça A quinta marcha Olha a quinta marcha Pra baixo dos 6 mil giros O carro morrendo O carro morrendo Acelera, Lancer Você dá conta, mano Você tanca, Lancer Você tanca, velho Vamos, Lancer Boa Mano, vocês não concordam Que o Golfão já iria estar Muito mais de 300 por hora? A polícia tava virando ali Ela não viu a gente, né? Então seguimos ilesos Aqui nas corridas Com probabilidade de polícia no máximo, hein? Seguimos ilesos, galera Show de bola Nossa, mas os caras tão vindo no cangote Nossa, a curva do Lancer realmente É tapa na cara Só porque eu falei que a gente segue ileso, né? Ó, mas lá Que que é isso? A polícia não viu A polícia fingiu que não viu a gente Eu acho que ela tá com medo De correr atrás do Lancerzão, viu? Acho que ela tá com medo De correr atrás do Lancerzão Um corte do capotamento Vamos ver aqui Se o seu Lancer vai capotar Ou você não vai Aí, o Lancerzão não capota Tá vendo? É o Kaiman, galera Realmente ele é o carro do capotamento Não tem como O Kaiman é absurdo O nível de capotar Ah, velho No final da corrida é peidar Ah, galera Aí não Aí não Aí é sacanagem, velho Aí é demais pra mim Aí é demais pra mim, velho No finalzinho da corrida Aí é uma sacanagem Com a minha pessoa, velho Vamos tentar fugir aqui rapidamente Já tem um cooldown aqui do lado Vamos tentar aproveitar ele, velho Porque isso aqui pra mim É nível máximo de peido, ó Mas beleza Já chegamos no cooldown E tamo tranquilo Tá beleza Foi um peido meia boca Foi uma bufinha só Porque a gente conseguiu Eles tentaram peidar A gente ainda conseguiu tancar Então agora, galera Faltam apenas os Milestones Vamos fazer aqui os radares Antes de ativar o level 5 de polícia Eu nem vi quanto que eu tinha que fazer aqui Mas não tem problema, não, mano De qualquer jeito Vamos tentar fazer mais, né? É, batendo em tudo que se move Fica difícil fazer mais, né? Mano, mas é 238, velho Se eu não me engano, eu tava mais Eu tava mais que 238 Denúncia Denúncia, galera Eu estava mais do que 238 Jogo palhaço Eu estava mais do que 238 Ah, mano Aí o jogo já tá começando a roubar Aí ele, mano Ele achou interessante O que o Midnight Club 3 Fez comigo E tá querendo fazer igual Mais uma aqui Que é 238 Vambora Você tá maluco, cara 238 também? Essa aqui vai faltar? Vai nada Tá na mão Cara, até que acelerou rápido O Lancer aqui Pra fazer 238 Rapidinho, né? E agora 214 Um pouco menos Só que é também Num terreno Bem mais acidentado Do que o normal Olha, galera Que gráfico, hein? Esse gráfico aqui Faz uma coisa Que eu gosto muito dele Que ele tira aquele tom amarelado Do Need for Speed Moncharted, né, velho? Quem já percebeu aí, galera? Que o Moncharted Ele tem o tom Meia amarelado Né? Além desse mod Ele melhorar as texturas Ele tira esse tom Amarelado E o jogo fica Muito mais bonito Então tá aqui Mensagenzinha da Mia Isso está muito organizado É a Mia Pode acreditar nisso Nunca imaginei Que a corrida em Rockport Fosse tão difícil Esses pilotos Têm tudo planejado Eu dominei essas pistas Por muito tempo E nunca soube disso Vá até lá E veja Até onde pode chegar Falaremos depois Mia Onde eu posso chegar É o Blacklist Número 1, né? Para, Mia Você tá apostando em mim Parece que você não sabe disso Então já vamos ligar aqui O nosso hack de level de polícia Graças ao mod Extras Optimus, né? E vamos aqui Levar o nosso level de polícia Para o level 5 Para a gente já começar Com o pé Nas costas Beleza? Vamos lá então Milestones, galera Temos que dar totó Em 18 viaturas Ficar com mais de 6 minutos A polícia atrás da gente Dois tapetes de prego Dois spike trips E 5 infrações Vamos começar agora Vamos, Nelson Né? Primeira perseguição Que a gente começa aqui Em Rockport Já vamos começar destruindo 20 mil aqui De balde E vamos pra cima, galera Aqui eu começo assim, Corvette Fica esperto, mano Aqui eu tô É poucas ideias Já? Aqui é poucas ideias Tá? Cadê? Ué? Ué, Wanda Globo? Cadê? Cadê? Ai, só falta eu despistar já De cara, desse jeito Ai, é peidar na minha cara, velho Tá, beleza Beleza aí, ó Beleza nada Beleza nada Eu tava em cima do viaduto Ah, galera Aí é sacanagem, velho Level 5 de polícia E não ter viatura Pra vir atrás de mim Cê tá louco, velho Cê tá louco, cara Olha isso Ah, tá Ah, tá Ah, tá Beleza Então toma, Totó Pra ficar esperto Toma, Totó Você também Toma, Totó Velho Tá mais duas aqui Vou fazer esse Milestone rapidão, ó Toma Fica esperta 6 minutinhos com a polícia atrasa lá Já tão querendo dar pulo do Brian na gente Mal eles sabem que só eu dou o pulo do Brian Eu vou fazer o pulo do Brian agora no outdoor ainda, ó Blocker King Pulo do Brian, olha que Mano Vai ser uma destruição em massa Olha isso Olha isso, galera Olha isso, mano Olha isso Que coisa deliciosa Mano Quantas que a gente destruiu? 9 9 viaturas, galera A gente destruiu 8, né Porque uma a gente destruiu no início da perseguição A gente destruiu 9 8 com uma caixadada só Meu Ah, meu Ah, lá, lá, lá Double Double kill Triple kill Triple kill Triple kill Ah É, não deu certo Mas beleza Não deu certo, mas beleza Já demos o Totó em 10 viaturas Faltam apenas 8 Dá Totó aqui Dá Totó aqui Vira pra cá Dá Totó aqui Helicóptero Tá Toma Beleza Fugiu Olha, mano Que coisa linda Que coisa linda que tá atrás da gente, hein Que coisa linda, velho Temos uma fila indiana aqui atrás da gente Nossa Olha o helicóptero no 12 Será que já tem Spike Trips? Tem Spike Trips Show de bola Show de bola Pegar a Torre Eiffel aqui, ó Essa Torre Eiffel também é maravilhosa Pra destruir Ainda mais que é dentro do próprio departamento da polícia, né Olha que coisa linda Olha que coisa linda Até o helicóptero Mano, como que o helicóptero não foi destruído ali? Não sei Tá, já temos aqui Um milhão De balde, mano É muito bom O Corvette é muito bom por isso, velho Um milhão de balde com dois minutos de perseguição Já completamos aqui agora O Spike Trips, né De boa Uma infração E faltam aí três minutinhos e meio só, né, galera Aqui tá tranquilo, velho Se a gente quiser já despistar, a gente já libera o early, né Eu quero fazer o máximo possível Só que milições não necessariamente a gente precisa fazer o máximo possível Porque a gente vai acabar fazendo nos outros chefões, né Conta pra chefões anteriores Acelera! Nossa senhora, não me mata do coração, não Não me mata do coração, não, velho Sai daqui, velho Meu Deus do céu É só barreira com o Spike Trips Tá, colisão já foi Também Mano, como que não foi de infração? Eu já, mano, destruí 23 viaturas e não fiz nem 5 infrações Como que o jogo é tão palhaço assim, velho? Toma! Desafio de bloqueio Tá vendo? Esse desafio de bloqueio foi de chefão anterior Que a gente acabou de completar agora E eu acho que eu já vou despistar, galera Acho que eu já vou despistar Tá tranquilo aqui A gente já tá fazendo tudo que tem que fazer Já fez muito mais do que precisa, inclusive, né Aí tá na mão, velho Toma! Tá na mão No final eu vou ter todas as milições completadas de qualquer forma Então eu acho que não tem necessidade De a gente ficar mais tempo com a polícia atrás da gente Tá na mão Cuidãozinho, mano No final a gente sempre acaba aqui no campo de beisebol, galera Não tem como, velho Eu até tento não acabar aqui, galera Mas as circunstâncias não deixam de jeito nenhum Tá na mão, tá? Mano, muito balde Eu acho muito tudo aqui nessa perseguição E vamos ver a mensagenzinha Rogue Deus está pronta Ei, você está por cima Deus está pronta Talvez ela seja uma belezinha Mas lembre-se Detone-a E pegue a posição número 8 Da Blacklist Rogue Considere-se feito, meu amigo Tá aqui Tá na mão É um sprint E o famoso drag da Dioza Um drag que, velho Quando eu jogava no Playstation 2 Me trollava muito Que sempre passava a van da Globo No meio do drag E eu sempre batia nessa van da Globo, cara Vamos ver agora Como que a gente vai fazer Vambora, galera E deixa aí nos comentários Mano, vou mostrar pra vocês Vamos ver se vai ter a van da Globo Nesse drag ou não Velho, vamos ver Porque se você está maluco No Playstation 2 eu sofria muito, né Hoje em dia eu sei que o Speed Breaker Né, a famosa Zone do Paraguai No drag, no Monster Hunter Dá pra você ter a mobilidade completa do carro Só que na época do Playstation 2 Eu nunca gostei da Zone do Paraguai Eu sempre me propus a jogar Sem a Zone do Paraguai Em corrida No Playstation 2 não era diferente, galera Eu sempre joguei sem Aí o que acontecia Eu não usava ela Pra passar dessa corrida E a van, mano A van da Globo Eu sempre ficava no meio da corrida A corrida inteira Não tinha pra onde passar Tá? E eu acabava perdendo Mano, deixa aí nos comentários Se acontecia isso com vocês também Ou não, mano Era só eu Que me ferrava, mano Vambora Mais uma van da Globo Que eu falando nela Olha quem aparece, né Mas é que Mustangão, galera Eu já acho que é um carro Por exemplo Ó, foi só eu já ir falar Que o Mustangão não anda tanto assim Anda assim Na reta é um monstro, né Mas é um carro mais pesado, né, galera Não tem como deixar de falar Que não é um carro mais pesado É um carro mais pesado E ele sendo mais pesado É... Na questão de curva Na questão de aceleração Na questão de dirigibilidade Ele pega um pouco mais Só que na reta Como é um monstro, o carro Ali na... O que que eu falei? O que que eu falei agora? E a Dils acabou de confirmar Com essa batida na parede Na curva É outros 500, cara Outros 500 Enquanto isso Nosso na curva Deita, né Lancerzão É famoso na curva Passar aqui por dentro, ó Ah, mas aqui Aquele corte é muito bom Só que você perde muito tempo Quebrando as coisas, ó Aí é complicado Aí às vezes não vale a pena Colocando na ponta do lápis Galera O que vale a pena O que não vale Às vezes Não vale a pena Ó 300 por hora Ah, velho Mas é que o Golfon Há muito tempo atrás Com quase nenhuma peça de performance O Golfon já tá fazendo 300 por hora E aqui o Mulan Já tá sofrendo pra fazer Velho Não tem a sexta marcha É peidar, galera Quem fala que não é peidar Tá louco, velho Não entendo, não Não entendo, não Não que eu seja fiscal Não que eu seja sommelier Os fiscais e os sommelieiros Podem falar aí melhor do que eu Só que, mano Eu não entendo, velho Não ter sexta marcha E realmente, na vida real Esse carro aqui tem só 5 marchas Eu fui conferir Os inscritos falaram Eu fui conferir É verdade Ele, o Mustang Ele tem só 5 marchas Galera, na vida real Aí eu concordo O jogo realmente Poderia fazer ele só Com 5 marchas mesmo Só que, velho A gente colocando A transmissão level 1 E colocando também Uma transmissão Junkman, por exemplo Que é o que a gente colocou Eu acho que com essas peças Ele já deveria ter 6 marchas, tá? Eu acredito nisso, galera Deixem aí A opinião de vocês A primeira corridinha Tá na mão Vamos agora Pro drag Da van Da Globo, velho Agora eu quero ver Se ela vai dar as caras Ou não Novamente É, porque aqui, ó Mustang e drag São coisas que combinam muito, velho Seria mais da hora ainda Se tivesse um challenger Aqui no jogo Que aí um challengerzão No drag Meu amigo badaras Né, aqui eu vou ter Qualquer coisa Eu vou ter que usar O Speed Breaker, velho A zona do Paraguai Aqui a van da Globo Aparecia nesse cruzamento Aqui na versão de PC Não aparece, galera Mas quem lembra Na versão de Ah, não É nesse cruzamento A van da Globo aí, ó Só que, velho Na versão de Playstation 2 Ela andava pra frente E fechava praticamente A rua toda Deixem aí nos comentários Acontecia isso com você também, galera? Ou era só comigo? Ou às vezes eu tô louco, cara Às vezes eu tô louco Porque isso acontecia toda vez Comigo na versão De Playstation 2 Então tá aí Deux derrotada Graças aos extras options Temos os seis marcadores Pra tentar pegar o K Tentar não Com certeza a gente vai conseguir Só que aqui, ó Vou pegar o da direita E o do meio, galera Vamos ver se a gente conseguiria Se a gente não tivesse Com extras options Conseguiria Só que a gente não conseguiria A peça de performance adicional Tomara que eles deem pra gente Mais uma transmissão, né? Porque a gente acabou usando No nosso lance Aí, ó Transmissão Boa, velho Boa demais A gente usou Só que ganhamos outra em troca Então tá aqui Agora Nós vamos enfrentar A Kira Nakazota Tá? A famosa Case E a sua Mercedes CLK 500 Ela é melhor em custos Para o estado Outro peido na cara Na minha opinião Quando, mano Mostra um chefão assim Tem que colocar que ela é melhor Em um determinado tipo de corrida Não que ela é melhor Uma determinada tipo de perseguição Porque, você olha aqui Ela é melhor em custos Para o estado Por que eu vou ficar Preocupado em correr com ela, velho? Não tem explicação Vou tirar aqui o meu rosto Para vocês conseguirem ver A biografia também Então tá aqui, galera Case é louca O que ela não consegue Com a habilidade Ela destrói com a velocidade Ó, gostei da frase, tá? Não deixe de se levar Pelo seu lindo rostinho Porque ela transforma Em bagaço Tudo o que vê Pelo caminho Incluindo você Ela não tem medo De empurrar você Durante o percurso Para fora da pista Cara O texto é de efeito Aí você fala Mano Agora eu devo me preocupar Só que aí você olha Ela é melhor em custos Para o estado Então, mano Automaticamente Não deve se preocupar, não Não deve se preocuparoz Então tá aqui galera, mensagenzinha do Rony Ei, cara durão Sim, aqui é o Rony Você pensou que vencê-lo era fácil? Então, veremos se é fácil me derrotar Ô Rony, eu não penso não Eu tenho certeza, meu amigo Isso é a hora que tá chegando Você peidou em mim, mas quem peida por último, peida melhor Então aqui galera, eu vou voltar aqui pra loja de performance Pra fazer uma coisinha Voltar o nosso para-choque aqui do Lancer, velho Porque realmente esse para-choque aqui não me apeteceu Tanto, cara, pra guardar o Lancer Eu vou guardar com esse para-choque mesmo Que na minha opinião é muito mais bonito, tá? Vou deixar ele lá na garagem desse jeito bonitão Vamos pegar o nosso novo carro O nosso novo integrante aqui da garagem Que inclusive tá ficando simplesmente absurda Que é o Mustangão, né? Cabuloso E o que eu acho da hora É que a assinatura da case é kamikaze, né velho? Bem legal, essa parte é bem bacana mesmo E outra coisa, velho, o Mustangão também Eu não sou muito fã desse body kit aqui do Mustangão, galera Por incrível que pareça, cara A traseira também não me apetece muito Eu acho que tem body kits pro Mustang bem mais bonitos Por exemplo, esse aqui, cara Aí é outros 500, cara Ó, na minha opinião Esse é o body kit mais bonito já feito pro Mustang Não só no Monchon Antic Mas em qualquer jogo de corrida É lindo, é maravilhoso Se alguém falar que esse body kit é feio, galera Aí eu vou entrar completamente em shows, tá? A roda eu vou deixar o mesmo Tem roof scoops? Não tem roof scoops? Já tá no jeito, já tá no esquema Não vou precisar me preocupar com isso Agora vamos ver a questão de performance Como que ele tá Ainda não temos motor super profissional Vamos ver a transmissão Não vai de... Aqui, ó Por exemplo, o Mustang ele tem uma transmissão super profissional Vocês não concordam comigo, galera? Que a transmissão super profissional Já teria que dar ele uma cesta macho, velho? Eu acho que sim, velho É que o jogo acha que não Ele tem só cinco machos na vida real mesmo Só que, velho Com uma transmissão quase no máximo Era pra ele ter, né, galera? Seis machos, na minha opinião, velho Tá aqui Liberamos a primeira peça superior Que é o pneu Tá? Liberamos aqui freio super profissional também Vamos ver o compressor Que é uma peça super importante Ainda só temos o super profissional Beleza Não tem problema E aqui agora Na questão de visual do carro Não vou mexer em vinil Mano, ele pra mim é lindo com esse vinil Esse cabô também Na minha opinião Fica lindo demais o carro, tá? Deixa eu só ver aqui Agora a roda É, eu vou deixar a roda branca mesmo Vocês podem até comentar aí Deixar nos comentários Qual que vocês acham mais bonito Se é a roda branca Ou se é a roda preta, tá? Vou deixar a cargo de vocês Vou tirar esses decalques Que na minha opinião São mais feios Que bater em mãe E aí o carro Pra mim Vai estar perfeito Quero saber se pra vocês Também vai estar Ou não, tá? Então galera Já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Pra não perder nenhum conteúdo Alguns inscritos também Pedindo pra eu customizar o velocímetro Só que mano O velocímetro que eu gosto É esse aqui Vou até mexer, galera Em homenagem a vocês Eu vou até mexer Tá? Deixa eu ver aqui Pera aí Agora eu tô bugado, velho Como é que é a cor dele mesmo Eu quero deixar da cor original Tá? Tá? É isso aqui branco Pera aí Tá? Isso aqui laranja Isso aqui branco Isso aqui laranja Beleza Essa é a cor original dele Que na minha opinião É a mais bonita Tá? Então era isso, galera Nosso mustangão tá pronto Deixa nos comentários O que vocês acharam Eu aguardo vocês No próximo vídeo Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo e Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri